Ora boas, neste momento eu quero falar acerca do sucesso. O que será ter sucesso? Ter sucesso será ter fama? Será ter poder? Será ter muito dinheiro? Será ter estatuto social? O que é ter sucesso? O que é ter sucesso na vida? Eu acredito que ter sucesso na vida não tem nada, nada mesmo, nada, nunca teve a ver com aquilo que a sociedade, entre aspas, diz que é ter sucesso. Ter sucesso para mim é ser feliz, em tudo o que a felicidade implica. Uma das máximas que uma pessoa precisa perceber quando quer pensar o sucesso é a questão da saúde. A saúde para as pessoas é prioridade das prioridades. Uma pessoa precisa ter tempo para cuidar da saúde, porque eu gostei desta frase uma vez, senão um dia terá de arranjar tempo para cuidar da doença. Depois, onde é que existe a felicidade? A felicidade existe no futuro ou a felicidade existe no presente? Pois é, porque às vezes as pessoas pensam que ter sucesso é um dia quando isto e aquilo acontecer, quando eu um dia fizer isto e aquilo acontecer, no futuro eu terei sucesso e assim serei feliz. Quando eu tiver aquela casa de sonho, aqueles carros de sonho, o sonho já é uma projeção para o futuro, é interessante. Quando eu tiver todas estas coisas eu terei sucesso e quando tiver este sucesso eu serei feliz. E uma pessoa não pensa o sucesso a par com a felicidade e a par com o presente. Uma pessoa está sempre a projetar para o futuro. E às vezes para conseguir ter todos estes objetos de sonho, todos estes objetos de desejo que está sempre projetado para o futuro, uma pessoa trabalha, trabalha, trabalha todas as energias, todas as energias e recursos para ganhar dinheiro e para conseguir isso. E muitas vezes porque uma pessoa descuida da dimensão intrínseca e emocional, uma pessoa destrói a saúde. E eu já não disse logo ao início que a saúde é fundamental para aquilo que pode falar de felicidade e a felicidade é a base do sucesso. Outra das bases do sucesso é a paz. A paz e o amor. Onde é que está a paz numa pessoa que está sempre estressada a trabalhar para ganhar dinheiro porque acha que quando tiver isto e aquilo vai resolver a frustração e a insatisfação que sente no presente? Onde é que está a paz? Onde é que está a paz numa pessoa estressada sempre a trabalhar, sempre a trabalhar, sempre a trabalhar porque precisa de dinheiro, poder, afirmação, toda uma data de coisas? Onde é que está a paz e a felicidade numa pessoa que não faz aquilo que gosta e numa pessoa que não tem tempo para fazer aquilo que gosta em termos de lazer? Então, inicialmente, fazer aquilo que gosta em termos de profissionais e depois, e também, e fundamental, fazer aquilo que gosta em termos de lazer. Onde é que está a paz numa pessoa que não tem tempo para ela mesma? Porque analisa outros seus recursos para o futuro, para o futuro, para o futuro porque no futuro poderá ter isto e aquilo e depois que o sucesso que uma pessoa possa alcançar que tem muitas vezes a ver com aparências, com aquilo que os outros possam pensar e dizer uma pessoa poderá ser feliz. Isso não é só morrer, entretanto. Isso não é só perder completamente a saúde, entretanto. Onde é que está a paz? Onde é que está a felicidade? E onde é que está o sucesso? Eu digo uma coisa, no meu entender, e eu não sou o único a pensar isso O sucesso não tem, o verdadeiro não tem nada a ver com objetos de desejo que estão projetados para o futuro não tem nada a ver com estatuto, com fama, com afirmação com toda uma data de coisas que a sociedade, com aquilo que o exterior nos pode dar em termos emocionais A felicidade e o sucesso são coisas que só podem acontecer no presente com saúde, com paz e com amor E nunca será possível conquistar isso, conseguir isso estando a canalizar todas as suas energias, todos os seus recursos para uma coisa que poderá ou não acontecer no futuro É muito normal as pessoas que vivem uma solidão enorme vazio enorme, uma frustração enorme, uma insatisfação enorme começarem a sonhar Porque esse sonho é o ego, a nossa mente a fazer-nos fugir da realidade que existe no presente Depois quando eu sou, e depois já falei da solidão no fundo é falta de autostima e falta de autostima no fundo dá insolidão A pessoa depois cria a ilusão mental e egoica, que tem sempre a ver com o ego que fala connosco, que quando tivermos isto e aquilo quando formos valorizados de uma maneira ou de outra quando formos reconhecidos quando formos admirados toda uma data de coisas que o sucesso, o poder, o sucesso o dinheiro e uma data de coisas nos trazem a pessoa poderá ser feliz Mas não Há mil e o exemplos de pessoas que conseguem tudo isto que a sociedade pode oferecer e no entanto suicidaram-se Ora de forma rápida, ora de forma lenta Porque nada disso resolve o problema do vazio interior Nada disso resolve o problema da falta de paz da falta de amor da falta de harmonia da falta de prazer e toda uma data de coisas na vida Há coisas fundamentais Nós temos que perceber que o ter sucesso não tem nada a ver com aquilo que o nosso ego diz que é ter sucesso E nunca poderá e deverá ser projetado para o futuro Tem de ser trabalhado no presente, no aqui e no agora No meu entender, isto pode parecer muito abstrato e até desfuncional Uma das condições de possibilidade do sucesso é a meditação A partir do momento em que uma pessoa percebe que nada disto que a sociedade e que as aparências podem dar resolve o problema do vazio interior A partir do momento em que uma pessoa perceber que ter sucesso é ter felicidade é ter saúde e isso só pode acontecer é aqui e agora que é a única coisa que existe Enquanto uma pessoa não perceber isso uma pessoa não conseguirá perceber o que é que a meditação em que é que a meditação é fundamental para ter sucesso É interessante como o nosso ego empurra para o futuro e o nosso ego procura resolver a questão que é ter sucesso entrando no capitalismo que é o novo imperialismo e numa forma de se ver a vida altamente competitiva Não há amor nisso A pessoa tem de competir, tem de ganhar, tem de vencer tem de deitar abaixo os outros É interessante A pessoa já não tem uma relação saudável com o dinheiro mas a pessoa acaba por criar uma relação autodestrutiva com o dinheiro A pessoa já nem sequer usa o dinheiro para viver os seus prazeres A pessoa usa o dinheiro para tapar o seu vazio que não foi resolvido Porque só pode ser resolvido voltando para dentro olhando para dentro trabalhando-se no interior É interessante que a pessoa tem dificuldade em associar a palavra trabalhar com o interior Um trabalho que não dê dinheiro na mediatidade É interessante, não é? Porque a nossa sociedade está construída para o trabalho, para a competição, para o capital para as aparências, para o estatuto, para o poder E a dimensão é intrínseca emocional Ter sucesso não é ser feliz Ter sucesso não é ter paz Ter sucesso não é ter amor na sua vida Ter sucesso não é ter saúde Olhem a doença Destruir a saúde completamente Para ter sucesso Para se ser feliz com o sucesso É interessante Coisas fundamentais para o sucesso Felicidade é a base Não se pode ser feliz se não se tiver paz Se não se tiver amor E se não se tiver saúde A saúde tem de ser a prioridade das prioridades E o que é que meditar faz? Além de trabalhar autoconsciência Uma pessoa percebe aquilo que gosta de fazer Uma pessoa ganha autoestima Uma pessoa resolve o problema da usualidade Ao harmonizarmos a nossa energia As nossas emoções Nós vamos harmonizar o nosso corpo Outra coisa muito importante Para o sucesso Alimentação Se nós estivermos todos os dias Alimentarmos para tapar o vazio Que não resolve Que é um problema espiritual Uma questão individual Uma alimentação Que nos destrua por dentro O nosso corpo Que é um templo Onde é que está O sucesso? Onde é que está a saúde? Onde é que está a felicidade? É interessante Que até a questão de ir para o ginásio Para se quando estiver o corpo ideal Se terá sucesso Se terá felicidade Se terá Não seja o que for Que se idealizou Mentalmente É uma projeção para o futuro Das poucas E talvez a única coisa Que tira a pessoa do futuro De uma centragem no futuro E assim pode resolver A questão da ansiedade E do estresse E coloca a pessoa no presente É a meditação Mas ai que a meditação não A meditação não resolve nada A meditação não é comprimida A meditação não é comprimida Não resolve nada É interessante A pessoa não se quer colocar em causa A pessoa não quer colocar em causa As suas atitudes As suas escolhas O seu trabalho A sociedade A cultura Os políticos A não ser que seja Para culpá-los Por aquilo que Para o Estado Está na própria vida E isso ai já é mais fácil É o nosso ego Ter sucesso É destruir tudo e todos Para se ter um poder Para se conquistar Para se ter um império Alá século XXI Dentro do enquadramento Que é o capitalismo E uma sociedade competitiva E ao mesmo tempo Estar-se infeliz Doente Frustrado Insatisfeito Que ninguém gosta de nós Porque nós destruímos Tudo à nossa volta Tudo e todos Para ter dinheiro Para ter fama Poder E afirmação O que é ter sucesso? Para mim Ter sucesso Uma das bases Além das outras que eu falei É a autoconsciência A autoconsciência É uma das bases Ainda a consciência De si mesmo O que é que se sente O que é que se gosta Ter autoestima Valorizar-se interiormente Para não andar a mendigar A valorização dos outros Para não andar a mendigar Por favor valorizem Me reconheçam É assim uma só Anula aquilo que é Para satisfazer As expectativas Para os outros E nos devolverem Aquilo que só nós Podemos dar a nós mesmos O que é ter sucesso? Se a pessoa às vezes Vive tanto A sociedade Vive tanto o exterior O dinheiro O capital A competição Uma pessoa não sabe Se quer aquilo que gosta de fazer Uma pessoa nem sequer tem tempo Para fazer aquilo que gosta de fazer O que é ter sucesso? Partar-se de trabalhar Destruir o seu corpo Estirar a sua saúde E uma pessoa vai ver Uma pessoa austera Que nem sequer se ri na vida Nem sequer se diverte O que é ter sucesso? A questão das questões Não estava a rir Ter sucesso é viver o presente É agradecer tudo aquilo que se tem na vida É valorizar as pequenas coisas É ter amor na sua vida Dar e receber É ter paz Fazer aquilo que se gosta Tanto em termos profissionais Como em termos de lazer É ter tempo para ser feliz É ter saúde Para aproveitar a vida É viver a alegria A música A pessoa tem de compreender Todas as pessoas têm de compreender E como as instituições Não ensinam isto É interessante E as pessoas não colocam em causa Porque as pessoas gostam de ser robôs Mas pronto E é isso que eu quero colocar em causa É isso que eu quero pôr as pessoas a pensar O que é ser feliz? Como as pessoas não aprendem a meditação nas escolas Como as instituições familiares Em geral Cada caso é um caso Escolares Políticas Sociais Não ensinam a meditação E não ensinam a valorização no interior E de eliminar a competição da nossa vida Como não ensinam estas coisas Tudo aquilo que os filósofos de autoajuda Possam ter para dizer Acerca da meditação É um nada Porque as pessoas É um vazio As pessoas não receberam essa formatação As pessoas estão formatadas Para o capital Para toda uma data de coisas Que não as incentiva a olhar para dentro Quando a pessoa fala em meditação Isso é um vazio A pessoa nem sabe às vezes o que é que isso significa Nem vai estudar muitas vezes É um vazio Como não é trabalhar Ganhar dinheiro Como não é todo esse tipo de coisas Como é que está sempre preocupado Para a identidade A pessoa não sabe o que é isso É um nada A pessoa não compreende Não conhece E o que é que é mais fácil? Desvalorizar Ridicularizar E quem é que está doente? É a pessoa que faz isso É interessante Nós precisamos Todos nós precisamos Meditação na nossa vida Obrigar-nos a vir para a única coisa Que existe no universo Que é o presente Sem projeções para o futuro Para ter os sonhos todos Aqueles sonhos do nosso É a cria Para nos fazer fugir Do presente A insatisfação Da frustração E do vazio que sentimos É vir para o presente É uma das bases Está ali no presente Tem dor Tem frustração E insatisfação Enfrenta-se Essa frustração E insatisfação No presente E a meditação Obrigada a isso Estamos mal Dentro de nós mesmos Centramos-nos em nós mesmos E vamos resolver isso Temos falta de paz Na nossa vida Paramos de culpar os outros E trabalhamos a paz interior Temos falta de amor Na nossa vida Trabalhamos o alto ao cima Trabalhamos o amor dentro Voltar para o presente A meditação Obriga as pessoas A voltar para elas mesmas Para o presente Enquanto as pessoas Não compreenderem isso E começarem a pôr isso em prática Vão continuar Mas tristes e infelizes Doentes formatadas E robôs aí na sociedade A pensar como os outros pensam A pôr em prática A robótica que receberam Institucionalmente Pois claro O maluco sou eu E as outras pessoas Que pensam desta maneira É mais fácil O robô recebeu uma formatação E não consegue compreender Uma linguagem diferente Vai ter de estudar E investigar Se não estudar E investigar A linguagem diferente Vou conseguir a compreender Tudo isto que estou a dizer Embora pareça que não Tem tudo a ver Com o que é ter sucesso Sucesso Tem de se ter a ver Com o presente O futuro de uma pessoa Não sabe O que poderá acontecer A saúde Tem de acontecer No presente Sucesso Sucesso não é quando Por alguma razão A empresa começar A dar mais dinheiro Ou quando Ou quando Uma sua casar Porque vive muitos filmes O Walt Disney Ou quando uma pessoa Tiver a pessoa de sonho Ao seu lado A pessoa de sonho Porque a pessoa de sonho Tem de tapar o nosso vazio Sucesso não é quando Tiver toda uma data De coisas ideais Que uma sua idealizou na cabeça Uma pessoa tem de começar A trabalhar o sucesso No presente Numa felicidade enorme Uma pessoa sinta No presente Numa paz E num amor enorme Uma pessoa sinta No presente Felicidade e saúde Alegria no coração Se há grande ilusão Na sociedade No mundo Seja o que for Em termos culturais Socioculturais Seja o que for Em termos de política É achar Que ter sucesso É ter dinheiro É ter muito dinheiro Não quer dizer que ter muito dinheiro Seja mal Para tapar o vazio Estatuto Fama Afirmação Reconhecimento Valorização Atenção dos outros Nada disso resolve O problema da falta De autóxido Nada disso resolve O problema do vazio interior Nada disso resolve O problema da paz interior A paz não é uma coisa política Acredita-me que estou a dizer A paz é uma coisa intrínseca Uma questão de individuologia Não é uma questão de sociologia Tudo isso não resolve O problema da falta de saúde As pessoas que destroem Tudo completamente Para ter poder Para ter um império E depois O vazio continua A solidão continua Mas se eu não tenho tempo Para fazer aquilo que gosta Para cuidar de si Para ter paz Para ter amor Para ter prazer na sua vida Como é que a pessoa pode ter prazer Num caminho de autodestruição Dedicando todo o seu tempo Toda a sua energia Todos os seus recursos Para construir o seu império Como é que está a tempo Para ser feliz Quando se quer construir um império Para o futuro O império é no futuro Como a sua neste momento não tem Então tem que projetar para o futuro Se a pessoa não pensar o sucesso No aqui e no agora Compreendendo a necessidade De paz De amor De saúde De autoestima E todo esse tipo de coisa Para resolver o problema Da solidão e do vazio interior Depois a pessoa vai tentar Compensar de mil e uma forma E vai tentar fugir De mil e uma forma Se a pessoa não pensar o sucesso Nesse sentido A pessoa já está E já começou Um caminho de autodestruição E a alma está morta Todos os dias É um suicídio isso Suicídio lento Vamos pensar profundamente Acerca a Disney E é um cumprimento filosófico Então A A A A A A A